É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá, eu sou Li Falcão e é um prazer receber você aqui no canal Oração e Manifestação Três Arcanjos. Os anjos e arcanjos são designados para nos ajudar e eles querem fazer isso, mas precisamos saber como invocá-los e receber a sua amorosa proteção. Primeiramente, você precisa ter certeza de que seu pedido não irá prejudicar a ninguém. Tudo que pedimos aos anjos deve ser para o bem e para a positividade. Várias orações existem rogando, invocando, pedindo a proteção e a orientação dos anjos e arcanjos. Algumas foram difundidas pelo mundo ao longo da história. E hoje, trouxemos para você sete das mais famosas e poderosas, para que juntos manifestemos ao longo desse vídeo, de forma consciente, firme, clara, com muita fé e esperança, o nosso amor, a nossa fé e os nossos desejos do coração. Oração de Santo Anselmo de Cantuária Ó Espírito Angélico, a cujos próvios cuidados entregou-me Deus, nosso Senhor. Rogo-vos que sempre queirais ajudar-me e proteger-me, assistir-me e defender-me de todo assalto do demônio, quer eu esteja acordado, quer eu esteja dormindo. Ó, sim, assistime noite e dia, a todo momento. Estais sempre ao meu lado, onde quer que eu me ache. Afastai para longe de mim todas as tentações de Satanás. E obtende-me do misericordiosíssimo juiz e Senhor nosso, que vos constituiu o meu guarda e a vós me confiou a graça. Que de todo desmerecem os meus atos de permanecer imune de toda a culpa em minha vida. E se por infelicidade eu me encaminhar para a estrada do vício, reconduz-me pela senda da virtude ao meu divino Redentor. Quando me virdes oprimido pelo peso das angústias, fazei-me experimentar a ajuda de Deus Onipotente. Peço-vos também que me reveleis, se for possível, o termo dos meus dias, e que não permitais que a minha alma, quando se desprender do corpo, seja aterrorizada pelos espíritos malignos, ou seja objeto de escárnio para eles, ou deles seja presa desesperada. Não, não me abandoneis jamais, até que me tenhas conduzido ao céu, para gozar da vista do meu Criador e ser eternamente feliz em companhia de todos os santos. Que eu possa atingir tal felicidade mediante a vossa assistência e os merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração de São Zofrônio, Patriarca de Jerusalém É a vossa benignidade que rogo e imploro, ó bons e imaculados anjos e arcanjos, a vosso poder recorro, ó intemeratos espíritos, obtende-me que pura seja a minha vida, inabalável a minha esperança. E libados os meus costumes, perfeito e livre de toda ofensa, o meu amor para com Deus e para com o próximo. Ah, tomai-me pela mão, conduzi-me, guiai-me por aqueles caminhos que são aceitos por Deus e salutares para mim. Não, não, não me abandoneis jamais, até que me tenhais conduzido ao céu. Amém. Oração de São Luís Gonzaga Ó santos e puros anjos, ó vós, verdadeiramente bem-aventurados, que continuamente assistis na divina presença e com tão grande júbilo estáis contemplando a face daquele celeste Salomão, por quem foste cumulados de tanta sabedoria, feitos dignos de tanta glória e ornados de tantas prorrogativas. Vós, brilhantes estrelas, que com tal felicidade resplandeceis nesse bem-aventurado céu, infundi, eu vos peço, em minha alma, as vossas bem-aventuradas inspirações. Vós, brilhantes, conservai-se em mácula a minha vida, firme a minha esperança, sem culpa os meus costumes, inteiro o meu amor para com Deus e para com o próximo. Rogo-vos, anjos bem-aventurados, que com vossa ajuda vos digneis conduzir-me na estrada real da humildade pela qual vós caminhastes primeiro, para que depois desta vida eu mereça ver, juntamente convosco, a bem-aventurada face do Pai Eterno e ser contado em vosso número também, no lugar de uma daquelas estrelas que por sua soberba caíram do céu. Amém. Oração de Santo Afonso Maria de Ligório Ó santo anjo da minha guarda, quantas vezes com os meus pecados não vos obriguei a cobrir a face? Rogo-vos que me perdoeis e que por eles obtenhais o perdão junto de Deus, enquanto, de minha parte, proponho jamais desgostar a Deus ou a vós com as minhas faltas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Quanto vos agradeço, ó anjo da minha guarda, pelas luzes que me haveis concedido. Quem me dera, vos houvesse sempre obedecido. Continuai a iluminar-me, repreendei-me em minhas quedas, E não me abandoneis até o último momento de minha vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Agradeço-vos, ó príncipe do paraíso, anjo meu, Pois por tantos anos me assististes, Tenho-me esquecido de vós, Mas não vos esqueceis de mim. Quem sabe o quanto me resta De viagem para entrar na eternidade. Ah, anjo da minha guarda, Guiai-me pelo caminho do céu, E não deixeis de me assistir, Enquanto não me virdes eterno companheiro vosso, No reino bem-aventurado. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou, A piedade divina sempre me rege, Me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Continuai a iluminar-me, Repreender-me em minhas quedas, E não me abandoneis até o último momento De minha vida. Amém. Oração de São Pedro, Carnízio. A vossa tutela me recomendo, A santo anjo, Pois a vossa guarda me confiou A divina bondade. Sou cego, Guiai-me. Sou ignorante, Instruí-me. Sou fraco, Confortai-me. Sou pequeno, Protegei-me. Sou um caminhante extraviado, Reconduzi-me à estrada real. Sou preguiçoso, Despertai-me. Sou lento, Estimulai-me A progredir no bem. E, sobretudo, Fazei que aquela extrema e perigosa luta Que eu terei de sustentar Contra os demônios em minha morte Tenha término feliz, Para que, passando a ser companheiro vosso No céu, Possa cantar alegremente o hino da vitória Rompeu-se-nos o laço E livres dali nos fomos Amém Oração de São João Berkmans Anjo santo, Amado de Deus, Que por divina disposição Tomaste-me Sob a vossa bem-aventurada guarda Desde o primeiro instante De minha vida Jamais Cesseis de defender-me De iluminar-me De reger-me Venero-vos como padroeiro Amo-vos como guarda Submeto-me A vossa direção E todo me dou a vós Para ser por vós governado Peço-vos, portanto, E vos suplico Pelo amor de Jesus Cristo Que por mais que eu tenha sido ingrato Para convosco E surdo a vossos avisos Não me queirais Por isso abandonar Mas que vos digneis Reconduzir-me ao reto caminho Quando eu estiver transviado Ensinar-me na ignorância Levantar-me quando caído Consolar-me quando aflito Sustentar-me no perigo Até que me introduzais no céu A gozar convosco A eterna felicidade Assim seja Catolicismo romano Ladainha dos santos anjos Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai, Criador dos anjos Tende piedade de nós Deus Filho, Senhor dos anjos Tende piedade de nós Deus Espírito Santo, vida dos anjos Tende piedade de nós Santíssima Trindade Alegria de todos os anjos Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Rainha dos anjos, rogai por nós Todos os coros dos Espíritos Celestes Rogai por nós Santos serafins Anjos do amor, rogai por nós Santos querubins Anjos do verbo, rogai por nós Santos tronos Anjos da vida, rogai por nós Santos anjos da adoração, rogai por nós Santas dominações, rogai por nós Santas virtudes, rogai por nós Santas potestades, rogai por nós Santos principados, rogai por nós Santos arcanjos, rogai por nós Santos anjos, rogai por nós São Miguel, arcanjo, rogai por nós Vencedor de Lúcifer, rogai por nós Anjo da fé e da humildade, rogai por nós Anjo da unção dos enfermos, rogai por nós Anjo dos moribundos, rogai por nós Príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós Companheiro das almas do purgatório, rogai por nós São Gabriel, arcanjo, rogai por nós São Gabriel, arcanjo, anjo da encarnação, rogai por nós Mensageiro fiel de Deus, rogai por nós Anjo da esperança e da paz, rogai por nós Protetor de todos os servos e servas de Deus Rogai por nós Guarda do santo batismo, rogai por nós Patrono dos sacerdotes, rogai por nós São Rafael, arcanjo, rogai por nós Anjo do divino amor, rogai por nós Dominador do espírito, rogai por nós Anjo da cura e do alívio da dor, rogai por nós Auxiliador nos casos de necessidade, rogai por nós Patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai por nós Todos os santos arcanjos, rogai por nós Anjos do serviço perante o trono de Deus, rogai por nós Anjos do serviço prestado à humanidade, rogai por nós Santos anjos da guarda, rogai por nós Auxiliadores em nossas necessidades, rogai por nós Luz de nossas trevas, rogai por nós Amparo em todos os perigos, rogai por nós Admoestadores de nossas consciências, rogai por nós Intercessores perante o trono de Deus, rogai por nós Defensores contra o inimigo, rogai por nós Nossos guias seguros, rogai por nós Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós Nossos prudentes conselheiros, rogai por nós Nossos modelos de obediência, rogai por nós Consolação no abandono, rogai por nós Anjo das nossas famílias, rogai por nós Anjo dos nossos sacerdotes e curas de almas, rogai por nós Anjo das nossas crianças, rogai por nós Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós Anjos da Santa Igreja, rogai por nós Todos os santos anjos, rogai por nós Oremos Concedem-nos, Senhor, o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes Afim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás E pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos Libertos de todos os perigos Que por nós possamos ser vivos em paz para sempre Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém